Olá pessoal, meu nome é Jirlene, né? Eu falo do canal Vlog Jirlene. Estou aqui para mostrar para vocês essa 11 horas. Ou parente de 11 horas, né? Ou 9 horas. Tem alguém, gente que conhece como 9 horas, mas depende do local, do estado. Aí eu queria mostrar para vocês aqui que estava plantado uns crisântronos que eu ranquei e plantei no carrinho. E aí ficou essa mudinha só aqui que está crescendo e já está dando flor. Mas queria mostrar para vocês. Eu peguei a semente da 11 horas. Olha só, as mudinhas nascendo. Demora bastante, mas eu vou estar cultivando elas aqui para poder ver se foi polonizada, né? E se saem cores diferentes. Como eu já ouvi falar, né? Que quando polonizada, elas saem cores diferentes. Mas pela semente eu nunca consegui, não. A primeira vez que eu estou plantando aqui, que eu acho que pela estaca é mais rápida, né? Então a maioria das que eu tenho foi plantada pela estaca. Aí olha só, pessoal, quanta mudinha que nasceu. Olha. E já está até grandinha. Essa daqui era uma que estava ali na bacia, né? Essa maiorzinha. Aí eu arranquei e plantei ela aqui. Olha o tamanho que ela já está. Até meio escondidinha aqui, porque aqui bate o sol na tarde inteira. Então eu sempre tive curiosidade de ver a cor das florzinhas que eu mesma vou estar cultivando aqui em casa pelas sementes. Demora, mas vamos esperar, né? Para poder ver aí que cor que vai ser. Aqui provavelmente eu vou ter que fazer o raleio, né? Está arrancando as mudinhas menos desenvolvidas, assim que crescer mais um pouquinho. Aí eu vou estar mostrando para vocês como que é feito. Acompanhe o crescimento aí dessas mudinhas. Fique com Deus e tenha todos um ótimo dia. Fique com Deus e tenha todos um ótimo dia.